Mas só faz uma perguntinha a mais aqui, vai. O Luiz Felipe mandou aqui. Pessoal, Storm Go 4070 ou Alienware M16R2 4070? Luiz, performance Storm Go? Performance bruta Storm Go? Portabilidade Alienware? Ou melhor, uma mistura de portabilidade com performance Alienware. Porque o Storm Go, ele é muito grande e grosso. E ele não dura nada fora da tomada. O Alienware é ao contrário. Ele tá menor agora. Tem uma autonomia legal. Mas em contrapartida, o CPU dele tá fraquinho. E tá esquentando legal também. Tá quentinho? É, entre os dois, vai de você escolher. Você é mais pro lado performance ou mais lado portabilidade? Se for mais performance, vai de Storm Go. Se for portabilidade, aí o Alienware mesmo. Fora que o Alienware também é uma peça mais premium, né? Muito mais. Você tem uma construção bem superior no Alienware. Tem outra coisinha aqui. A gente vai ter recursos melhores no Alienware também. Esses recursos gamers que a gente citou anteriormente. Você vai ter advanced de Optimus e assim que lá. Coisa que no Storm Go você não tem. Sim. Então tem essa diferença aí. O Storm Go tem. Sim, o Storm Go tem. Esse é um ponto legal do Storm Go. É, só que o Storm Go tem a versão branca, né? Que é o Storm Trooper. Que é o Storm Trooper. E tem muito LED, né, Luqueta? E muito LED. Coisa que o EVT tem só aqui na frente agora. Exato. Aí é um pouquinho da sua... Vai da sua opinião com a que você prefere. Fechou? Mas assim, manda aí o Super Chat, TC. Super Chat. Inclusive, eu bloqueei o Super Chat que a gente tá recebendo bastante, tá bom? Deu uma bloqueada aqui agora. Mano, pera aí. O Matheus falou aqui, ó. A construção do R2 é no mesmo nível? Parece mais básica? Não, calma aí. Mais básica é do Storm Go. O do R2 é muito melhor que o do Storm Go. É isso que a gente falou. Não, mas eu acho que ele falou... É o mesmo nível que o Storm Go se fez. Não? Será que é o mesmo nível do R1? Parece mais básica, talvez, em relação... Ah, você pode falar que o sistema de arrefecimento tá inferior esse ano porque eles mudaram o processador e então imaginaram que não precisa ser tão forte. Mas falando de materiais, de produto no geral, você pega o R1 e o R2 e parecem muito iguais com a diferença que o R1 não tem a bundinha, né? E tem duas fãs a menos dentro também. Mas eu não diria que isso é pior. Eu diria que isso foi uma escolha da Dell... Faz parte do pacotão de mudanças da Dell que é... Botar um CPU mais fraco para ter que arrefecer menos, né? Mas eu acho que no geral é... Material, sensação de luxuosidade, premium, assim, é a mesma coisa. São muito iguais, inclusive. Muito parecidos mesmo. Quem tem um R1 e comprar um R2 só vai pegar a bolinha. Corta ali onde acaba a tela dele e você não vai ver diferença nenhuma, praticamente. É, exatamente. E ó, pessoal, passando aqui para avisar que nós temos o nosso site de promoções, o bentipromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou? Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou, fechou, fechou. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou, fechou. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou, fechou, fechou.